Treinando seus treinos para combater o seu viés de negatividade O viés de negatividade pode acontecer com qualquer um Pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um de nós De fato, a maior parte da humanidade está disposta a fortalecer Informações sensoriais negativas e memórias sobre as positivas Quando a mente negativa, um pensamento negativo, vamos fortalecer muito mais do que um pensamento positivo Isso geralmente pode nos levar a problemas como depressão e falta de motivação Quando começamos a acreditar que mais coisas negativas acontecem do que coisas positivas Sejam verdadeiras ou não, isso pode ser extremamente desatimador Porque só acreditamos que acontece com mais coisas negativas do que positivas Começamos a sentir o mundo inteiro, o mundo inteiro está contra nós E por mais que tentamos, tentemos Certas cartas serão sempre impidadas a nosso favor Sem impidadas a nosso favor, ou seja, quando mais eu acredito que acontece um misto Acontecer com mais coisas do dado, o porto, o dado negativo do que dado positivo No entanto, quando você realmente pensa sobre isso A verdade é que subestimamos as experiências positivas e tentamos Supervalorizar os outros As outras coisas que acontecem conosco Isso pode nos tornar muito difícil seguir em frente e deixar de lado os eventos negativos O que acontece conosco, o que acontece conosco Nós nos encontramos sofrendo de eventos negativos por dias e dias, dias e dias Sobre, enquanto eventos positivos geralmente são esquecidos Acontece uma coisa positiva e eu toco e eu esqueço Até o final do dia, até o final do dia E não encontramos mais valor neles ou nem sua memória Não encontramos sua memória De certa forma, a mente é um pouco ingrata É um pouco ingrata É muito ingrata É muito ingrata Porque quando eu estou fazendo algo e acontece uma coisa boa Eu esqueço E o máximo no fim do dia eu esqueço Se acontece comigo uma coisa negativa Eu mudo pôr até para poder A maior parte disso acontece por causa do treinamento Do treinamento das nossas vias neurais Vias neurais Parcialmente, como você tem um compasso Se vai um treinamento online E que a gente vai ocupar A gente vai Mais Combo Tipo um passo Se comprássemos Com o nosso dinheiro Esse treinamento Que Nossas vias neurais Pode negativar Nossas vidas Nossas vidas Porque Tudo que acontece Em nossa vida Ela vai 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 Criar A impressão Nossas vias neurais Essa Nossa Essa As nossas Essas são as Sinapses São as Sinapses Em nossos Térbios E que Se Inconectam Se conectam E nos Ajudam A processar Processar Informações A reagir E adequadamente As informações Que Nossa mente Nossa mente Está recebendo Porque O que está recebendo É Mais informações Negativas Que É a impressão Que Nossa mente Recebe Por exemplo Por exemplo Por exemplo Formamos Um tratado De negativa Negativamente Por alguém Por um longo Período E tempo De longo Período De tempo E formos Capazes De prever Seus Comportamentos O comportamento Nossas Vias neurais Acionam A resposta Apropriadas A essa Estimulação Estimulação Do que Nossa Nossas Vionais É Então É Pé-desforça É conseguir Essa Informações Negativas Isso Pode ser Ótimo No momento Mas Se Nossos Cérebros Estiver Interpretado Mal As Vistas Que Para Essas Próximas Daquilo Que Estamos Acostumados Acostumamos Mas Na verdade Não Tem Uma Intenção De Malicioso Não Tem A intenção Maliciosa De Na Nossa Negatividade É Realmente Injustificada Ou seja Isso É Uma É Uma Resposta Enganosa E maliciosa Que Nós Temos Uma Injustificada E no Entanto Parece Parece Que Não Podemos Ajudar A Nós Mesmos Mesmos Quando Se Trata De Nossas Nossas Reações 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 Isso É Semelhante Ao Que Acontece Quando Estamos Neutralizados Neutralizados É Como Eu Fiquei Paralizado Neutralizado Qualquer Pessoa Que Passe Por Esse Tipo De Condicionamento Provavelmente Provavelmente Terá Terá Certas Respostas A Determinadas Situações Que Outras Pessoas Não Teriam Não Teriam Negativo Eu Tenho Uma Resposta Negativo E Seria Outra Resposta Negativo Infelizmente Infelizmente O Corpo Humano É Magnífico E Pode Se Recuperar Para Mudar A Mandeira Como Se Como Interpretamos Os Estímulos Sensoriais Sensoriais O Corpo Humano É Magnífico Isso Recebe Uma Resposta Que Você Entende Como Negativo Mas Na Verdade É Positiva Se Estivermos Expostos A Interromper Nosso Pensamento Negativo Pensamento Negativo E Substituídos Substituídos Por Pensamentos Positivos Isso Pode Realmente Nos Ajudar A Remapear Nossos Caminhos Generais Para Que Possamos Mudar Nossa Resposta É Negativo A Negatividade E Permanecer Positivo Positivo Apesar Das Circunstâncias Que Enfrentamos Você Recebeu Uma Informação Que Aprendimento É Negativa Mas Realmente Você Pensa Mais Um Pouco Você Vê Isso É Positivo Se Você Acha Que É Um Pensador Negativo Ou Que Tem Uma Tendência Super Valorizar As Situações Negativas O Do 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 Processo Isso Pode Impedir Você Pode Impedir Você De que Você Pense A Receber Uma Resposta Positiva Positiva Pode Positiva Negativa Pode Pedir Negativa Negativa Comece A Interromper Interromper Seus Pensamentos Negativos Com Tentativas Ativas De Se Neivade Que Está Fazendo Grande Progresso Em Direção Ao Sucesso De Você Receber Uma Coisa Que É Resposta Negativa Ou Você Tenta Tenta Investir Tenta 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 Para Ser Sucesso Você Receber Uma Positiva Cada Passo Que Você Dá Para O Progresso É Imenso É Imenso E Permitir Que Sentir Um Orgulho De Suas Realizações É Uma Ótima Maneiras De Combater Seus Viéis De Negatividade E Se Preparar Para Obter Ainda Mais Sucesso Futuro Ainda Mais Sucesso Futuro Todos Nós Todos Nós Somos Capazes De Reagir De Agir Nossos Cervos Não Não Importa Qual Seja A Situação Negativa Ou Positiva Use Seu Conhecimento Reconhecimento Para Poder De Conhecimento Para Sua Vontade E Comece A Comece A Retegrar O Seu Cervo Hoje Hoje O Poder Subconsciente O Poder Subconsciente Esse Esse É O Nivo Esse Nivo Aqui É Esse Nivo Aqui É Fantástico 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 Fantástico